Sobre isso. Tá bom. A decisão é tudo. Então é isso aí. Acho que foi bom enquanto durou, não foi? Não. Ai, Anastina, eu tomei muito minha mão mesmo, viu? Você acha que vai ficar a marca, hein? Ah, vai. Hã? Quer dizer, vai não, vai não, Clarita, vai não. Ai, eu morro se fica a marca. Meu Deus. Se sofrer, não poderá contar comigo. Sempre vou te amar, nós vamos brincar. Vamos ser seu lente e nunca mais chorar. Me diga, nem serei, me exergue mais. Já sei que estou sozinha, sem meus pais. Eles foram pra bem longe, esqueceram que nasci. Me deixaram sem carinho por aqui. Não me diga, mentirinha, dói demais. Já sei que estou sozinha, sem meus pais. Eles foram pra bem longe, esqueceram que nasci. Me deixaram sem carinho por aqui. O que é que você fez pra conseguir? Eu... eu tive que roubar a parte do seu filho. E vocês assaltaram o Júnior? Sim, mas não havia outra solução. A menina deu broche pra ele. Eu imagino que vocês não tocaram o fio de cabelo do meu filho, não é? Sim, doutor. Nós fizemos um trabalho profissional. Como é que ele não reconheceu você? Eu não me encarrego desses trabalhos pessoalmente. Eu tenho meus avases pra isso. Pareceu um roubo comum. Muito bem. Tome. E agora? O que o senhor quer que eu faça com isso? Quero que você faça esse broche desaparecer para sempre. Tati. Tati. O que foi, Tati? O que aconteceu? O que acontece, Mili? É que eu sou muito malvada. Muito? Não, Tati. Você é boazinha, muito boazinha. Eu gosto muito de você. É, mas quando você souber o que eu fiz, nunca mais vai gostar de mim. Tati. Me conta o que aconteceu. Mas você jura que não conta pra ninguém, Mili? Juro. É que eu que causei a queimadura da Clarita. Porque eu ouvi o Chico dizer que a tata era pra Dani. Daí, um cê me deu um óleo e uma coisa e daí aconteceu tudo. Foi isso? É, em vez de queimar a torta, queimou a Clarita. Tati, o que você fez foi muito mal. Mas tem jeito de você arrumar tudo. Como? Dizer a verdade, Tati. Meu homem, ele nem mostra. E você lembre que jurou pra mim que não ia dizer pra ninguém, né? Bom dia. Bom dia, Júlio. Ué, o que é isso? Uma hora dessa aqui, caiu da cama? Não, Chico, eu tô desesperado. Você não sabe o que aconteceu. Roubaram o broche da Mili. Não. É. Onde? Onde, onde? Eu tava num bar, sei lá, eu deixei a minha pasta com o broche dentro, na cadeira ao lado. Sei lá da onde, aparecia um cara e levou tudo a pasta, o broche, tudo. Que barbaridade. Eu sou imbecil mesmo, né? Não vai ficar se culpando, tá? Melhor que isso pode acontecer com qualquer um, né? Agora, você deu queixa na polícia? Eu dei, dei queixa na polícia sim, mas a polícia não vai ficar procurando um broche desse tamanho, né? E esse cara aí a gente não vai achar sabe quando? Nunca vai achar. É, isso é, isso é verdade, é difícil, né? Difícil, difícil, é impossível, Chico, impossível. Eu acho que só tem um caminho. É, tem que contar a verdade pra Mili. Não, 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 não faça isso não, não faça isso não. Não faz porque ela não tá preparada pra isso, você sabe muito bem, você conhece a Mili. E depois você sabe que ela perder esse broche, pra ela é o fim do mundo. É, eu sei, Chico, mas eu vou, eu tenho que dizer o quanto antes. Não posso ficar mentindo pra Mili o tempo todo, sei lá, não posso esconder uma verdade a respeito de um assunto tão grave assim, né? Não, 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 não tem nada de errado não, Mili. É, que me ocorreu a ideia de, da gente na fazenda do meu pai no final de semana desse, né? Você, a Gabi, eu e a gente, eu acho que a gente vai se divertir, né? E é bom você acompanhar a gente, né? É, seria muito legal ficar com a Gabi, mas é que primeiro eu tenho que perguntar pra Cid. Lógico, tem que perguntar, é a diretora, né? Júlia, você sabe que meu broche tá com você, não tá? Só? Tá? Sabe o que que é? Eu falei que o senhor me sonhou terrível. Eu sonhava que meu broche desaparecia. Mas, ó, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, que seu broche tá em boas mãos, viu? E aí, eu quero que você venha buscar. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Você não teve coragem de dizer pra ela, né? Eu sei que é difícil. Eu sei. Não, não é difícil, Chico. Mas que, que, no último momento me ocorreu uma última possibilidade de encontrar o broche. É bem remota. Eu sei, é bem remota. Mas, eu acho que eu tenho que tentar antes de falar a verdade. Tem possibilidade. É, é possível. Eu conheço uns figuras que, bom, são amigos desse tipo de gente. Beto, para de enrolar. Você pode ou não pode descobrir o lugar que eles usam pra ver mil que roubam? Sim, claro. Mas, não vou te garantir nada. Porque, é muito difícil que esse broche, seja com esse tipo de vendedor, né? É, isso a gente já sabe, mas, não temos o broche mesmo. Bom, agora eu vou te mostrar uma coisa que vai te alegrar muito. Olha só. Olha. Achei 43 notas com a marca Wolfgang. Grande trabalho. Vai, meu Robin. Tá vendo? É difícil, mas não é tão grave. São poucos broches. E estão tudo com endereço. É, mesmo sendo um endereço de 30 anos atrás. É, mas, eu também, eu acho que é uma loucura uma pessoa sozinha procurar isso aqui tudo, né? Sim, mas, quem vai ajudar? Alguém que saiba como procurar alguém. Não me diga que é o detetive do teu velho. A gente tem que confiar nele, Beto. Ele é um profissional. Correu tudo na Santa Paia, chefe. Bom, ele não gostou muito da gente ter assaltado filho, mas não tinha outro jeito, né? Quem é esse cara? Quando que diz pra você o nome dos meus clientes? Você faz o seu, fica com o que ele tinha a mais e ponto. Eu fiquei com um pouco da grana que ele tinha. A maleta e o estapé de eu atirei por aí. Bom, agora você vai atirar isso também. Faça como quiser, mas faça desaparecer. Tá bom, agora você vai atirar isso também. 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 Obrigado.